Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e é o seguinte galera, eu não posso falar muito alto nesse vídeo porque basicamente vai ser uma pequena, não vou dizer trollagem, mas vai ser um pequeno vídeo, um teste com a minha namorada, tá? Pra quem é antigo aí do canal, pra quem já acompanha o canal já tem tempo, sabe que eu já fiz um vídeo parecido com esse, com a Natália, tá? Só que naquele caso eu fiz um perfil fake aleatório, tá? Eu criei um perfil de uma pessoa que ela nunca viu na vida, nunca conheceu e tudo mais e dei em cima dela, né? Manda mensagem pra ela e tudo mais. Dessa vez vai ser diferente, dessa vez eu criei um perfil e tentei achar uma foto muito parecida com o ex-namorado da Natália, entendeu? Porque pra quem não sabe ela teve um ex-namorado e esse ex-namorado dela, eles terminaram e tudo mais, não terminaram brigados nem nada, eles terminaram de boa, sabe? Então eu criei um perfil aqui, vou fingir que é o ex-namorado dela, vou chamar ela, vou começar a trocar uma ideia, falar que eu perdi um Instagram antigo e agora criei um novo e tô chamando as pessoas e tudo mais, fazer alguma coisa assim parecida. A foto, eu peguei o mais parecido possível com o namorado dela, é uma foto que como é no Instagram, ela vai conseguir ver direito, dar zoom na foto e tudo mais, né? Porque não dá pra dar zoom na foto de perfil, então ela vai cair de boa, entendeu? Parece muito com o ex-namorado dela. Coloquei o mesmo nome, né? Pra me passar de namorado dela e eu quero ver agora qual vai ser a reação dela, se ela vai dar moral, entendeu? Se ela vai trocar ideia normal, se ela vai ignorar, se ela vai, sei lá, dar uma patadazinha nele. Então, enfim, nós vamos ver agora qual vai ser o resultado, mas antes disso, deixa bastante like, porque o que eu tô fazendo, mano? Meu Deus do céu, loucura, loucura, é doideiro o que eu tô fazendo, mano, não tô nem pensando que eu tô fazendo isso, porque na última vez que eu fiz isso, que eu perdi um ver e tudo mais, ela já falou na minha cabeça o dia inteiro e falou que eu nunca mais vou fazer um negócio desse e eu tô fazendo de novo porque eu sou doido, mano. Eu sou doido e eu quero ver, mano, quero ver qual vai ser a reação dela e eu acho que vai dar um vídeo legal. Quer dizer, depende do resultado, né? Porque se ela der moral pra ele, aí eu vou ficar meio chateado, né? Na verdade, eu acho que meu namoro vai acabar, porque se ela der moral pra ele, significa que ela tá... Mano, é verdade, mano, se ela der moral pra ele... Ah, não, mano, agora eu quero ver, agora eu quero ver de verdade. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu já tô com o Instagram dela aberto, aqui inclusive tá a fotinha dele, vocês tão vendo aqui mais ou menos, ó, vou dar um zoom. Essa é a fotinha dele mais ou menos, que eu coloquei de perfil. E agora, eu tenho que enviar mensagem pra ela, tá? Já vou crer... Eita, deu erro. Eita, tá dando erro, rapaziada. Caraca, o que que tá acontecendo? Será que ele não pode mandar mensagem? Será que ele não pode mandar mensagem? Vamos aí, rapaziada, eu vou ver o que que tá acontecendo aqui e já volto com vocês. Beleza, galera, consegui arrumar aqui agora, só vamos começar a mandar mensagem pra ela. Eu tenho que já tomar cuidado, porque eu tenho que começar mandando uma coisa mais light, tranquila. Não vou já, né, assim, de uma vez já falar, vou aí tranquilo, vamos lá. Ei, Natália, manda isso primeiro, porque agora a meta é ver se ela vai responder, né? Porque se ela ignorar, se ela ver a mensagem ignorar, aí beleza. O vídeo não vai ter nem graça, mas pelo menos eu vou saber que assim, ela ignorou o ex-namorado dela. Se ela responder de uma forma mais educada, de boa também. Agora imagina se ela já responde, tipo assim, oi, bobinho, sei lá, um jeito assim, entendeu? Mas ela não vai falar isso, não é nada do jeito da Natália falar desse jeito, mano. Então, eu acho que ela vai responder normal. Vamos esperar agora, ela... Meu Deus do céu, olha só, visto agora pouco. Acabou de aparecer isso, mano. Acabou de aparecer, ela tá vindo, ela tá vindo, rapaziada. E ela tá lá na sala, tipo assim, ela tá vindo agora, eu dei por real, ela tá lá na sala agora. Ela tá ali, bem ali, perto de mim. Tudo bem, manter a calma, prender, manter a calma, bora. Ela ainda não respondeu, mano, só tá aqui, aí, Natália. E nada, tipo, ela viu e agora bate aquela dúvida. Tá ignorando ou tá pensando se responde ou não? Não sei, não sei, aí fica aí a dúvida na cabeça de vocês, porque tá na minha cabeça agora. Vou esperar aqui pra ver se ela vai responder. Espera um tempinho, uns 10, 15 minutos e aí eu volto com vocês. Galera, 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 ela respondeu. Ela respondeu, mano. Meu Deus do céu, eu não sei porque que eu tô animado, mano. É minha namorada, não era pra ela estar respondendo, mas tudo bem. E, Natália, oi. Beleza, respondeu de boa, respondeu educadamente. Então, vamos continuar aqui, ó, de novo. Pronto, rapaziada. Já lancei logo assim, ó. Perdi o outro Instagram que eu tinha, então criei esse aqui. E tô chamando as pessoas importantes pra mim de novo. Já deixei claro aqui que ela é importante pra mim, pra ver o que que ela vai responder em cima disso. Porque, em vez de eu chamar educadamente, eu já vou chegar na lata, mano. Na lata, como se eu quisesse voltar, entendeu? Eu vou chegar assim pra ver. E ela tá digitando, ó. Eita, ela tá rindo. Ela tá rindo. Ah, então você achou engraçado, então. Né, amor? Achou engraçado. Que dor de cabeça, hein? Ah, entendi. Tipo, é... Tipo, dar trabalho, chamar todo mundo e tudo mais. Mas que bom que me mandou mensagem. Que bom por quê? Posso saber? Que bom que me mandou mensagem. Pera aí. Aqui, ó. Mandei. Tá namorando ainda? E ela tá online, mano. Ela tá gostando de conversar, velho. Isso, isso não é certo, mano. Isso não é certo, velho. Não era pra ela tá trocando essa ideia toda. Eu vou esperar alguma coisa mais concreta. Mas pelo que eu tô vendo, ela tá rendendo assunto, mano. Não vou falar que isso é errado também. Porque, né, não é um inimigo e tudo mais. Mas, mano. Tá rendendo assunto com esse namorado, velho. Cês gostariam? Cês gostariam? Comenta aí. Cês gostariam? Porque eu não acho legal, mano. Não acho legal. Então, na hora que ela fique só nisso, sendo educada... Meu Deus do céu. Ó, tá respondendo, ó. Tá namorando. Tô sim. E tá digitando. Tá respondendo. O que mais? Tá sim, mas ele não tem a senha do meu Insta. Mentira que ela falou isso. Olha quem ela mandou agora. Um olhinho. Ela mandou um olhinho. Meu Deus do céu, mano. Ela tá trocando ideia com o cara, mano. Ela tá trocando ideia com ele. Tipo assim, de boa. Eu tô sim, mas ele não tem meu Insta. Ou seja, ela tá querendo dizer que eu, namorada dela, não vou ver ela conversando com isso. Se é escondido, é errado. Cês concordam comigo? Não pode fazer o estranho escondido desse jeito, não, mano. Ela já tá indo pra outro caminho, mano. Eu vou perguntar um estranho pra ter certeza, mano. Mas eu acho que o que ela tá fazendo pode decidir agora, sinceramente, o futuro do nosso relacionamento. De verdade, na moral, galera. Ainda bem que eu tô gravando isso, porque cês tão de prova, mano. Vamos ver o que ela vai falar aqui, ó. Aqui, ó. Ainda bem, né? E aí eu mando assim, ó. A gente podia marcar de se ver. E ela já viu. Ela já viu. Se ela falar sim, na moral, eu vou lá perguntar pra ela por que que ela tá falando isso, mano. Por que que ela tá falando isso? Porque se ela falar sim, significa que ela tá indo marcar de ver o ex-namorado dela. Já tá errado. Já tá errado aí. E ainda tá trocando ideia com ele, escondida de mim. E tipo assim, aproveitando que eu não tenho a senha dela. Eu não tenho a senha dela porque eu achei que eu queria, né? Porque primeiro que o Instagram é dela. E segundo que eu nunca acharia que ela ia tocar ideia com isso, velho. Nunca. Ela sempre me falou que nem liga pra ele mais, tá ligado? Tipo, pô. Então, tipo, eu acho o pai, mano. Eu acho o pai. Sério. Meu Deus. Vocês não tem noção do que ela respondeu? Claro que sim. Que dia tá aqui em BH? Ela não falou isso, não. Ela não falou isso, não. Mano, eu vou lá, velho. Eu vou lá. Na moral. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu quero ver agora tirar a satisfação. O que que é isso? Que palhaça... Amor! Amor! Oi. Cadê você? Você tá aqui no estúdio? Deixa... Você é o Bruno Oliveira! Pera, você sabe tudo já? Eu, inclusive, eu ia marcar. Eu ia fazer... Obter modo temporário da conversa. Eu ia fazer muita coisa. Você... Você sabia que era eu? Você acha que você me engana? Você tá gravando um vídeo? Lógico! Pro seu canal? Sim. Ô, galera. Eu não tô acreditando nisso, não. Véi, vocês acreditam que ela tá gravando um vídeo pro canal dela? Ou seja, eu caí na minha própria trollagem. Exato. Eu criei uma trollagem. Mas, peraí, você desconfiou? Como é que foi? Como é que você descobriu? Lógico que eu desconfiei. Eu tava indo responder a galera. Aí esse Bruno Oliveira me mandou mensagem. Eu já fiquei, tipo assim, o quê? Aí eu falei assim. Eu abri na hora o vídeo. Eu falei, galera, eu posso estar muito errada. Eu fui ali na porta do quarto, te ouvir, conversando com a galera. Véi, olha pra você ver. Ô, eu quero... Gente, agora ela e o Vini estão acostumando a fazer isso, né? Eu começo a gravar um vídeo. Eles vão lá e gravam também. Às vezes, a gente tá gravando tanto vídeo. Ela tá postando tanto vídeo no canal dela. Que ela tá gravando os vídeos. Às vezes, junto comigo, eu nem sei. Entra no canal dela que vocês vão ver ela conversando comigo. Como é que ela... Porque eu quero ver. Eu vou entrar no seu canal e eu quero ver como é que você tava conversando. Qual que era a sua cara quando eu tava mandando as mensagens. Eu tava comigo. Eu quero ver se você, no início, achou que era seu ex mesmo. Eu vou ver tudo isso aí no seu vídeo. E a galera também... A galera vai lá no seu canal e vai entrando no seu vídeo pra ver se realmente você tava achando que era eu. Ou se no início você tava achando que era seu ex mesmo. Quando começou o vídeo, eu já falei com a galera. Eu falei, galera, ele tá querendo se passar pelo meu ex. Eu já sabia. Sério mesmo? Você é esperta, né? Lógico. Que menina esperta. Nossa, mas eu tô tão feliz. De tipo assim... Ai, saber que você... Na verdade, eu sabia que era uma trollagem. Não era trollagem. Era um teste. Era um teste, né? Dependendo do que você respondesse, eu nem ia postar esse vídeo. Esse vídeo nem ia trolar porque não ia ter graça. Deixa eu te falar. Vamos fazer um passeio agora? Pra onde? Pro shopping? Pra gente ir comer? Do nada, sim? Do nada. Bora. Tá bom. Tá bom. Depois do alívio desse, né, rapaziada? Como é que recusa um passeio no shopping? Enfim, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Entra lá no dela logo depois desse vídeo aqui pra vocês verem a visão dela dessa trollagem toda, tá? Pra vocês verem como é que foi realmente ela descobrindo que era eu. Porque, sinceramente, não parecia, mano. Eu achei que ela realmente tava dando mole porque eu tava dando em cima dela usando o nome do ex-namorado dela, né? Mas tudo bem, ó. É isso, rapaziada. Deixa bastante like porque valeu a pena. Pelo menos por eu ter sido trollado, fechou? Se inscreve no canal também que tem dois vídeos por dia aí, fechou? E os dois vídeos por dia é um meio-dia e umas sete horas da noite pra vocês. Vocês vão curtir bastante. É muito legal. Se inscreve aí. Se você perdeu algum, faz uma maratona Brennan Mariano. Entra no canal dela. O canal do Vini também tá aí na descrição. Demorou? É nóis, galera. Um beijão e tchau. O canal do Vini também tá aí. Tchau.